Música Quantidades não especificadas de produtos alimentares foram apreendidas pela polícia municipal. Em causa está à venda em lugares proibidos. Nós levamos a cabo antes dessas atividades uma campanha de sensibilização através da distribuição de panfletos apelativos para que as pessoas abandonem determinados locais. Vendedores reclamam a devolução de seus produtos ou pelo menos de seus recipientes, mas a polícia diz que nada apreendido será devolvido. Não se devolve nada, é o recipiente assim como o produto. A venda em locais proibidos tem sido recorrente, embora as autoridades tenham tornado pública a sua proibição. Música